Oi, oi, verdivinos! Tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês uma receitinha de pré-treino que vai aí contribuir ao aumento do volume da massa muscular, tá? Então, você tem dificuldade, você vai pra academia, não consegue fazer todo o seu treino, esse pré-treino, ele é super nutritivo, tá? Tem tudo que o seu corpo necessita para ter mais energia, tá? Para que você consiga fazer todo o seu treino até o final sem fardigar, tá? Uma receitinha super simples, caseira, que eu tô sempre fazendo aí antes de ir para o treino, tá? Mas, se você ainda que não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreva aqui embaixo, aciona o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que eu enviar, tá bom? Porque, olha, vai vir muito vídeo bom aí, hein? Aproveita e se inscreve para você ficar por dentro. Eu também recomendo este aparelho aqui para você que não tem tempo de ir para a academia ou não vai por causa do Covid, gosta de treinar em casa, ou mesmo que vá para a academia e quer dar um UB no seu treino, tá bom? Este aparelho aqui vai ajudar bastante, porque ele ajuda a aumentar o bumbum, dá formas, deixa o bumbum mais arrebitado, aumenta os seios, dando volume também, tá? Ainda mais para quem tem os seios pequenos, ele aumenta rapidamente os seios em pouquíssimo tempo. Dá para fazer exercício para a parte interna das coxas modelando e também trata a incontinência urinária, gente. Sem falar que dá para eliminar a papada e desenhar o contorno do rosto para quem tem o rosto frasco e caído. Gente, este aparelho é tudo. Vale a pena você ter aí na sua casa, tá? Porque, olha, ele é super útil. Aqui no canal, gente, aqui tem vários vídeos. Todos esses exercícios que eu falei aqui, tem vídeos que eu ensino, tá bom? Para fazer todos esses exercícios. Então, você, terminando este vídeo, você procura aqui no canal que você vai achar a variedade dos exercícios que eu faço com este aparelho, tá bom? Se você está afim de adquirir um aparelho desse, vou deixar o link fixado aqui embaixo nos comentários e também na descrição, tá bom? Terminou este vídeo, corre lá, adquire o seu, porque você vai receber rapidamente na sua casa. Então, vamos lá. Essa receitinha de pletreino que vai estar aí contribuindo para vocês, meninos e meninas, aumentar o volume muscular. Então, vamos lá. Então, gente, para essa receitinha, vamos precisar desses itens aqui. Então, vamos precisar de duas colheres de sopa de cacau em pó ou então um chocolatado que seja saudável, tá? Tem aquele zero açúcar. Um copo de leite. Eu estou usando o leite vegetal, tá? Por ele ser mais saudável, mas o leite pode ser de sua preferência. pedaços de abacate ou banana. Uma colher de sopa de farinha de amendoim ou pasta de amendoim. Então, aqui vai gorduras boas que ajudam a você ter energia no seu treino todo. E aí tem a proteína aqui, que é esse leite vegetal, tá? Que contribui bastante com a proteína. Quatro itens super poderosos que vai te ajudar a ter energia no treino todo e no ganho de massa também, tá? Mas você também pode tomar qualquer outro horário do dia, até mesmo no pós-treino, tá bom, gente? Então, isso não é uma regra que você tem que tomar só antes do treino. Mas eu gosto muito de tomar no pré-treino, porque me dá mais força e energia. Então, vamos ao preparo. Eu vou colocar todos os itens aqui nesse copo grande, porque eu vou bater com o mixer, tá bom? Mas você pode bater no liquidificador. Vou bater aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Já bati com o mixer. Olha só como fica a textura dela. Fica muito saborosa. É assim, ela não fica muito doce, tá? Porque eu tô usando o cacau. Então, o cacau, ele não é doce. Se você achocolatado, tá? O zero. Talvez fica mais docinha. Então, assim, se você preferir um pouco mais doce, você adoça aí com o açúcar de sua preferência e tá tudo ok, tá bom? Dá pra tomar de boa, alimenta bem. Então, você vai ficar bem saciada no seu treino. Então, você não vai catabolizar. A gente, no meio do treino, quando sente fraqueza e tá treinando, o seu corpo começa a catabolizar. Então, essas gorduras boas aqui na vitamina vai contribuir, tá? Que vai ajudar no seu treino. Que você vai conseguir treinar, fazer todo o seu treino sem cansaço físico, tá? Você vai ter mais força e não vai catabolizar, que é o mais importante. Então, gente, esse pré-treino seria muito bom, tá? Você tomar uma hora, 40 minutos antes de ir para o treino. Para que o seu corpo possa se alimentar e você ter toda essa energia durante o seu treino, tá bom? Mas isso não quer dizer que você possa comer em outros horários, tá bom? Pode sim, porque tudo que é de bom para o corpo, você pode aí estar tomando café da manhã, na tarde, qualquer horário que você preferir, tá bom? Então, para você aí que ainda não me segue no Instagram, tá bom? Já me siga agora no seu Instagram aqui embaixo, na descrição também. Lá tem receitinhas que você perdeu aqui no canal, meu cotidiano e muito mais, tá bom? Muito obrigada a você por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.